Brasil e Reino Unido assinaram hoje acordos nas áreas de cultura, educação, ciência, esportes e energia. A ideia é ampliar a parceria entre os dois países, que cresce a cada ano. Esta foi a primeira visita do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, ao Brasil. Na cerimônia no Palácio do Planalto, foram assinados acordos em áreas como produção de cinema, organização dos Jogos Olímpicos e educação. Alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão poder fazer parte do curso na Universidade Britânica de Aberdeen. E nos próximos três anos, o Brasil vai poder enviar, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, até 10 mil alunos para estudar em universidades do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico e a presidenta Dilma Rousseff conversaram também sobre política internacional e economia. Entre 2007 e 2011, as relações comerciais entre os dois países cresceram cerca de 63% e chegaram a mais de 8 bilhões de dólares. Nos primeiros oito meses deste ano, as exportações brasileiras para o Reino Unido foram de 2,9 bilhões de dólares e as exportações britânicas para o Brasil, de 2,3 bilhões de dólares. O Reino Unido é o sexto maior investidor no país. A presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho das relações comerciais entre os dois países e disse que é possível ampliar as parcerias em diversas outras áreas. Eu saí dessa reunião certa que o Reino Unido e o Brasil têm um longo horizonte de cooperação, tem uma longa trajetória de construção de relacionamentos comerciais, de parcerias tecnológicas, de construção de projetos comuns na área da defesa, na área da energia, enfim, em todas as áreas que nós considerarmos importantes para a construção dessa parceria estratégica.